O Banco Central da Austrália baixou as taxas de juros em 25 pontos base para 3,25% o mínimo de 3 anos. A instituição evoca a desaceleração da China, a fragilidade económica da zona euro e a apreciação do dólar australiano que afeta as exportações. Os jornalistas defendem que a decisão era inevitável, mas consideram que não é o melhor momento. Esperavam que ocorresse após a publicação dos dados da inflação no final do mês e antecipam um novo corte das taxas em novembro. O Banco Central da Austrália